Bom dia! Bom dia! Bom dia! Como amanhã descobre as imagens Como o amor descobre a verdade Como a bênção descobre uma flor Nós queremos desvendar a tempo Esse mistério azul de oxigênio Esse desejo imenso de sexo Nessa fusão de angústias e paz E nós vamos resistir sem medo A solidão de um tempo de guerra E nossos sonhos longos e lindres Vão descobrir e celebrar A paz 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 A paz